A rede de economia agora é a maior rede de economia do Rio. Mais lojas, mais variedade, mais economia. Espaguete, sêmula, cador e quilo, R$ 4,49 no app. Cereal sucrilhos, R$ 8,98 no app. Farinha de trigo rosa branca, R$ 3,99 no app. Chicken Crisp Seara, R$ 8,49 no app. Pizza Seara, R$ 14,99 no app. Hot Red Seara, R$ 6,99 no app. Salsicha Hot Dog Seara, R$ 9,98 no app. Hambúrguer Perdigão, R$ 12,98 no app. Nugget Sadia, R$ 9,98 no app. Lava-roupas líquido Coco Root, R$ 5,99 no app. Kit SOS Hidra Salon Line Shampoo e Condicionador, R$ 14,98 no app. Sabonete líquido Monange, R$ 4,98 no app. Baixe ou atualize seu aplicativo e aproveite ofertas e descontos incríveis. Mais economia perto de você.